E de feira aqui no Balanço Geral, a gente volta a lhe ajudar na pesquisa de preços dos alimentos. Então, vem comigo porque Mônica Hermírio está no mercado da produção. Mônica, o que é que tem de diferente da semana passada para hoje? Quais os preços de hoje? É com você. Tem umas diferenças, hein? Tem coisa que está mais barata essa semana, que semana passada estava mais cara. E a gente vai, né, equilibrando aí. E olha só, a carne de boi na semana passada estava R$ 30,00, a gente já consegue encontrar R$ 27,00, carne sem osso, dá para fazer já um bifezinho em casa. Tem também o frango que a gente encontrava a R$ 11,00, mas aumentou muito essa semana, a gente já encontra R$ 20,00 o quilo do frango. A charque estava R$ 35,00, a gente já consegue encontrar R$ 30,00. O arroz estava R$ 4,00, essa semana dá para economizar R$ 0,50, tá? Está R$ 3,50. Feijão R$ 8,00, essa semana R$ 6,50. O açúcar de R$ 4,00, você consegue achar ele por R$ 3,80. A gente continua na pesquisa, a gente pode ver que o pessoal, as barracas não estão tão cheias. Na semana passada, o óleo de soja estava por R$ 9,50, a gente já consegue encontrar por R$ 7,50. Margarina R$ 6,00, baixou para R$ 3,50. Leite em pó R$ 7,50, semana passada, essa semana mesmo preço, não baixou nada. Macarrão R$ 3,00, você consegue economizar R$ 0,20 essa semana, tá? Farinha de mandioca, né, para comer com aquele feijãozinho de R$ 5,00, você encontra a R$ 4,00. E também o café, importantíssimo, de R$ 7,50, você vai continuar encontrando por R$ 7,50, mesmo preço da semana passada. E nas verduras, a cebola, que é a figura principal nos nossos pratos, era R$ 5,00, você consegue encontrar por R$ 4,50. Dá para economizar um pouquinho. A batata inglesa era R$ 3,50 e permanece com esse mesmo valor. O tomate, R$ 2,50 durante todo o mês, foi esse mesmo preço. E o pimentão, que era R$ 1,00 a unidade, essa semana consegue encontrar por R$ 0,75, ou seja, dá para levar três pimentões até por R$ 2,00. E é desse jeito que o pessoal vai se virando, né? Uma semana um item está mais caro, outro está mais barato, e assim vai equilibrando. Deixa eu tentar conversar com alguém que está comprando aqui para saber se está fazendo diferença, né, esses preços. E aí, está encontrando muita diferença nos preços do que está comprando aqui no mercado? Não, irmãozinha, está ótimo. Está bom os preços? Está muito bom. Está para fazer a feira do fim de semana tranquilo? Com certeza, de verduras, legumes, está ótimo. Tá bom, obrigada, bom fim de semana para você. E é isso, Douglas, né? É pesquisando, você encontra, economiza R$ 0,50 aqui, R$ 1,00 ali, e assim vai ajustando para caber direitinho no orçamento no fim do mês. Douglas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.